Eu devo dizer que em junho fui convidado por uma associação luxemburguesa chamada Design Friends que teve a ocasião de estar no Porto e viu o meu trabalho em termos de design e convidaram-me para estar em junho no Mudam e eu estive cá essa primeira vez e o senhor embaixador teve a ocasião então de perceber a minha presença nessa conferência e lançou-se aí uma primeira semente não no sentido de trabalhar já no próprio centro cultural mas no sentido de nos conhecendo até expor o próprio trabalho à comunidade portuguesa. Não foi possível por agenda mas na sequência dessa minha vinda à conferência surgiram portanto no curso troca de informações e eu dispus-me a ajudar e a colaborar neste projeto do centro cultural português portanto está mais ou menos contextualizada a razão da minha presença aqui no Luxemburgo pela segunda vez. Isto é um projeto que em termos de dimensão não é grande, não é um projeto de grande dimensão, é um projeto de pequena dimensão em termos de bom trabalho mas eu acho que é da maior importância em termos de significado e vou utilizar uma expressão que muitas vezes as pessoas podem não perceber mas eu passo a explicar. O que se pretende aqui neste projeto é que a intervenção sob o ponto de vista da imagem seja o mais inocua possível ou seja que a intervenção efetivamente titula o espaço dê um nome que as pessoas percebam o que é o espaço mas que não se sobreponha às atividades que nele vão decorrer. É nesse sentido que eu digo que é inócuo e sendo inócuo a função do design cumpre-se e há quase que reverta a favor outra vez do próprio projeto de design. Portanto a intervenção eu acho que vai ser quase cirúrgica portanto pontualmente sem grande exuberância mas feita e é esse o meu desejo com estruturada e sobretudo que dignifique não só o próprio espaço como também em certa medida que sirva para melhor tanto consolidar a imagem que as comunidades portuguesas têm no estrangeiro e sobretudo aqui no Luxemburgo, não é? Que isso eleve efetivamente essa leitura que há da comunidade portuguesa. É nesse aspecto que eu estou a apostar muito. Que haja aí sinais visuais de que existe um espaço que diga respeito à cultura e a Portugal e ao mesmo tempo que sirva de farol. Um farol urbano, quer dizer, que as pessoas se apercebam que há ali uma luz e o espaço tem esse efeito de recuo, ou seja, ele vê-se, é um espaço que se vê bem da via urbana que está à frente dele, portanto tem recuo, tem um espaço ajardinado ao lado e acho que tem potencial para ser um espaço digno na cidade.